Memphis, aí o holandês, segurou, Memphis, pelo outro lado pra Memphis, lá vem o holandês, Memphis, Memphis, ele contra o goleiro, não toma distância, Memphis, Memphis, Depay, passa, Memphis Depay, ainda ele, Memphis, vai limpando a jogada, deixa no Alba, cruzamento pro Memphis, 9 preparado pra bater o pênalti, Memphis, olha o Memphis, 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 eleva pelo lado direito contra a marcação do Balenciaga, cruzamento, vamos ver, vai ser agora, partiu, Memphis, Memphis Depay, partiu, bateu de pé direito, gol, levantamento, Memphis domina, Memphis, ele parte pra cima da marcação, rolou pelo meio na batida, Memphis, vai carregando, joga pra dentro da grande área, Memphis,